Promoção de investimentos e cooperação. O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, esteve nesta quarta-feira na capital do Catar, Doha, com a missão de aumentar as parcerias com o país. Na sede da próxima Copa do Mundo de 2022, obras por todos os lados e arranha-céus de arquitetura modernista. Um pequeno país do Oriente Médio, mas com grandes reservas de petróleo e gás natural. Hoje, o Catar é considerado o país mais rico do mundo, segundo o critério de poder aquisitivo dos habitantes. O Catar faz fronteira direta apenas com a Arábia Saudita e tem pouco mais de 11 mil quilômetros quadrados de território. Para se ter uma ideia, é a metade do menor estado brasileiro, Sergipe. Essa é a primeira visita que uma autoridade brasileira faz ao país desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Marcos Pontes foi recebido aqui em Doha pelo primeiro-ministro Sheikh Abdullah Binasser Altani. Eles conversaram sobre a promoção de investimentos e também cooperação nas áreas de inovação tecnológica. O principal a se ressaltar é o carinho com que eles nos receberam aqui, as possibilidades de cooperação em torno de cidades inteligentes, em torno de segurança cibernética e outras possibilidades com empresas. O país, eu senti que está muito aberto à participação do Brasil em empresas ou trazendo empresas para cá. O Brasil em Portugal.